...assistência social para a senhora Geri, porque quando a gente anda, a gente vê, prefeito, a alegria das pessoas. Existe uma boira nessa cidade que é a boira da política. E o senhor, o secretário da Lua, conseguiu furar essa boira nessa tragédia que alguns tentaram se oportunizar. Essa tragédia mostrou a capacidade do governo municipal gestar a crise que foi imposta por um cadastro binatural. E os politiqueiros de cantão, o pessoal fazendo política, fazendo política, e agora está o povo aí, tudo feliz, pegando o cartão auxílio. E sem falar que antes da juro, o prefeito proporcionou junto com a senhora Tarandé, a maior entrega de alimento da história do país. E isso é bom registrar. E eu quero pedir a vocês, em São Paulo, agora, no governo, com as redes sociais, falar disso. Com as redes sociais que atenderam o que é bom. Com as redes sociais que é complicado, que não é indiscente, que só quer apontar o grego. Se a gente for falar de cultura, ao Tarandão Show. For falar de saúde, liga Tarandão Show. Dá aí falar. Hospital de básica da Casa da Bósterado. Está aqui o Fernando, que transformou aquele equipamento, o equipamento realmente de saúde. Então, o governo está funcionando. E aqui está a maternidade do Aipom, que é o equipamento que tem um símbolo da cidade. E não poderia ser outro prefeito da Reconar, que não fosse o prefeito da Augusto da Rechada. E nós temos o governador Correirinha. E hoje eu quero batizar o prefeito Augusto Cárcio Correirinha, que está me salvador, assinando as vistas em casa. E agora já está aqui, entregando a maternidade do Aipom. Então, vamos para a rede social. Deus me deu o que é bom. O legado é esse governo, que já é um ano de realizações. Eu disse o meu discurso que a oposição estava murcha. E eu vou falar assim de política, porque eu sou político. E não me escondo. Não me escondo. E quero dizer o que é. Só me arreciso o prefeito Augusto Cárcio de primeira hora. Não me escondo. Não vou recuar um minuto. Itabuna está diferente e vai continuar diferente, com a graça de Deus. Porque nós somos um prefeito que trabalha para melhorar a vida do nosso povo. Vamos em frente, porque ele ainda tem muita realidade hoje. Vamos lá.